Trotes do Chupim Alô? Alô? É o rapaz da entrega? Isso O senhor foi entregar semana passada e não conseguiu fazer entrega? Mas o senhor tá falando de que entrega, meu querido? Ah, meu amigo Deixa eu fazer uma pergunta pra você Você trabalha em horário comercial, correto? Mas o senhor tá falando de que empresa que o senhor tá querendo saber isso daí? Não, é... Não, antes de eu falar de qual empresa, vocês não trabalham só horário comercial, meu amigo? Eu trabalho Então você tem que trabalhar, quando for fazer entrega, fazer no horário comercial, no horário combinado Não fora do horário comercial, né, meu parceiro? Oxi, meu parceiro, nunca fiz entrega fora do meu horário, amigão Ó, amigão, se eu tô falando o que você fez, é porque você fez Se eu tô falando o que foi fora do horário comercial, é porque é... Entendeu? Se eu... Aqui não é... Aqui não é palavrinha de mais ou menos não, meu irmão Aqui é palavra de homem, você tá ligado? A minha também, amigão Então vamos se colocar no lugar aí, mano, e fazer o negócio... Então, você se impõe primeiro, amigão Você fala de que empresa que você tá procurando Então faz o seu trabalho certo Faz o seu trabalho certo Porque se você erra aí... O que que é, meu amigo? Você tá... Tá forgado, hein, meu amigo? Você é forgado pra caramba, hein? Deixa eu tirar minha folga O que que é, amigo? Ué? Eu vou... Não fala nada por nós, tá só me agitando Eu te... Fernando, o que é você? Eu te acho e te arrebento, sanguibão Pode vir, amigão Você tá ligado, faz... Reclama no procon, seu otário O que que é, sanguibão? Reclama no procon Procon não, mano Babaca como você, eu reclamo na porrada, meu irmão Chega É, não é... Sabe, você é forgado, mano Você precisa tomar um tapa na cara Pra você virar homem Aprender a trabalhar Eu vou aí e te arrebento, meu amigo Fala onde você tá agora, irmão Pega o meu carro aí Eu vou agora onde você tá, mano Pode vir, amigão Onde você tá, seu comédia? Pode vir Que lugar na Zona Norte, seu comédia? Fala o endereço, ô babaca Tá com medo, né, rapaz? Você tá com medo Sabe por que você tá com medo? Porque você... Você não sabe trabalhar, meu irmão E você sabe? Você trabalha fora do horário... Perceba seu corre-firo no... É, eu enfio em você, irmão Enfio mesmo em você Ah, estou mal no meio de seu... Você não fala isso pessoalmente pra mim, mano Porque se você falar pessoalmente pra mim Você tá com medo, eu falo na sua cara, seu... Anota então o endereço e vem aqui, meu irmão Eu quero ver se você é homem mesmo, irmão Porque você vai ficar sem dente hoje, maluco Você vai ficar sem dente hoje, você tá ligado? Ah, eu quero ver então Você tá ligado, irmão? E ó... Fala aí o endereço que eu tô chegando aí agora Anota aí, mano Fala? Rua li... Mano Rua li... É É Você sabe Você sabe qual é o endereço Sabe o que que é, mano? Você é babaca Você tá ligado? Você é comédia, mano Você não sabe fazer seu trampo Por causa do seu trampo errado Você prejudica outros trampos, tá ligado? Então hoje eu vou te dar um corretivo Se você for homem mesmo e vier aqui Porque você não vai ser homem, não Você vai desligar o telefone igual uma mariquinha Ah, coitado de você, meu amigão É, você vai desligar o telefone O que que é que você tá falando, então? Já que tá falando que eu não sei fazer meu serviço Cala a boca Fala direito comigo Cala a tua boca Ei, você não sabe tratar os outros direito? O que que eu vou te tratar bem? Cala a boca, c****** Cala a boca Ah, tomar no meio do seu Eu vou te arrebentar Desliga o telefone Porque você é marica Você não é um sujeito homem Você não é um sujeito homem Eu vou dar uma risada pra você Pra você ficar feliz, tá? Ó, posso falar uma coisa? Pra você, meu irmão? Fala, meu irmão Ah, então eu vou falar Você presta atenção Que eu vou falar, mano Que eu não vou falar duas vezes Tá, fala de novo, então Então é o seguinte Ah Você tá ao vivo Na Metropolitana No Chupim Quem tá te sacaneando É seu primo Rodrigo Caiu, hein, Rafael Caiu, Rafael Beleza, meu? E aí, você é malandrão, hein Você é malandrão Não faz suas entregas direito aí, cara Aí, ó Porque tem os clientes meus Tá folgado, entendeu? Tô ligado Aí você não arreda o pé, não Boa, Rafa Ô, mano Obrigado aí Um abração pra você E obrigado pela zoeira Viu? Valeu, obrigado Valeu, Rafa É isso aí Boa Trotes do Chupim Boa, Rafa Rafa, você autoriza a gente Passar esse trote aqui na Metropolitana No programa Chupim? Autoriza Pode passar Não dá nada, não Ô, mano Obrigado aí Um abração pra você E obrigado pela zoeira Viu? Valeu, obrigado Valeu, Rafa É isso aí Boa Amor